O dia de hoje é um dia muito bonito, um dia que deve ser sim festejado, é um dia que vocês estão começando uma nova vida, a vida de casado de vocês dois, vocês estão começando uma nova família, o caminho é longo, mas com um apoiando o outro, esse caminho será um trajeto tão gostoso, com amor, com bastante amor um para com o outro, então vocês certamente vão ultrapassar cada obstáculo que aparecer na frente de vocês, cada obstáculo é para vocês vencerem e fortalecer ainda mais o amor de vocês. Música 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 It's not about how perfect we can make the picture Daiane Desimiel Recebe essa aliança Em sinal do meu amor E da nossa felicidade Eu vou teclar no franzar Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me Oh, you don't need to be anything to anyone but who you are to me You don't need to sing like a choir I'm singing You don't need to ride like one of the graves You don't need to dance like David If you just love me like one of the graves You don't need to sing like a choir I'm singing You don't need to ride like one of the graves You don't need to be anything to anyone but who you are to me If you just love me like one of the graves You don't need to be anything to anyone but who you are to me But you love me like only you can You don't need to be anything to anyone but who you are to me You don't need to be anything to anyone but who you are to me